Amiguinhas e são princesas, são amiguinhas e ainda vão no mar. Princesa, do mal amiguinhas e são princesas, são amiguinhas e ainda vão no mar. Princesa, do mal amiguinhas e são princesas, são amiguinhas e ainda vão no mar. Princesa, do mal amiguinhas e são princesas, são amiguinhas e ainda vão no mar.